Música Toda noite eu te vejo Dá vontade de não te deixar fugir Só você sabe como me seduzir No olhar do seu dedo O desejo que eu quero é meu escopo Você pega o que eu quero pra mim O jeito descontrola minha mente e meu coração Eu quero mais, mais de você Quero te tocar, quero te beijar Passar a noite com você Toda noite eu te vejo Dá vontade de não te deixar fugir Só você sabe como me seduzir No olhar do seu dedo O desejo que eu quero é meu escopo Você pega o que eu quero pra mim O meu jeito descontrola minha mente e meu coração Eu quero mais, mais de você Quero te louvar Quero te louvar Quero te beijar Passar a noite com você Quero te louvar Quero te beijar Passar a noite com você Quero te louvar 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 Quero te louvar